Bom, tem tanta novidade pra falar aqui na Betel e o Badi vai começar por qual? Mas na Betel sempre tem novidade. Na Betel, você quer telefone da Teleste, tem novidade da Teleste. Você quer telefone da BCP, tem telefone da BCP. Eu quero novidade pro Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, isso aqui tá começando agora. A promoção do Dia dos Namorados BCP, porque aqui é um agente autorizado BCP. Vamos conferir então? Você vai ter, além de não pagabilização, ela reduziu o preço. Então eu vou dizer, aquela gracinha do aparelho Strike, que era o preço maior. Tá por R$ 399 agora. R$ 399, e da Motorola Ultra Ataque? O Ultra Ataque tava tendo muita procura, que continua com... Também tá R$ 299, tá? Esse já é o R$ 770, hein? R$ 770, R$ 299, não quero. O agente fácil da BCP, aquele que você controla a sua conta conforme você quer com cartão. E já vem um crédito de R$ 100. E vai pagar R$ 389, tá? R$ 389. E que a Teleste também tem novidade, o que que é? Até o final do mês, até o final do mês ainda continua o Fale Fácil, que é sem habilitação nenhuma. Olha que bom, hein? E também aquele desconto de ligação pra ligação, não é verdade, Vadir? Desconto pra ligação no... do Telesp, tá? Na Telesp, tá certo. Para celular, celular, São Paulo. Então não percam, hein? E outra novidade, o que que é? Linhas convencionais, nós mexemos com linhas convencionais. Então tem uma novidade também pra você que comprar. A linha pros 10 primeiros que comprar, linha convencional aqui, a partir de R$ 650, vai ganhar o aparelho. Dependendo do bairro, vai ganhar esse aparelho de Dia dos Amorados. Então sai daqui com linha pros R$ 650 em 3 vezes, e ainda ganha esse aparelho já pra sair falando. O que tem de novidade é só você dar uma ligadinha pra Betel, telefone. Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 2064, décimo primeiro andar, telefone? 549-9733. Moema também? 575-8444. Dá tua pé? 66714333. Jardim Sul. Operário de Shopping, esse aí no Shopping lá no Morumbi, 844-6660, Jardim Sul. Freguesia do O? 876-6699. E Jundiaí? 7396-4746. A gente é Betel, BCP, Telesp e linhas convencionais pra você. Não perca. É...